Este drone fez acidentalmente uma descoberta arrepiante no fundo deste lago e resolveu um mistério. Parte 1 Na noite de 7 de novembro de 1997, William Mould voltava de sua casa noturna, na Flórida, quando desapareceu. William teria ligado para sua então namorada por volta das 21h30, avisando que logo estaria em casa. Porém, ele nunca chegou. Seus amigos e familiares ficam preocupados com o repentino desaparecimento e acionam a polícia, que passa a trabalhar para encontrar o homem. Segundo os relatórios policiais, William teria saído desacompanhado da casa noturna, embora tivesse bebido um pouco, mesmo que não fosse de beber e tivesse uma personalidade tranquila, como afirmam os amigos e familiares. Contudo, mesmo com os esforços da força policial americana, William Mould não foi encontrado e acabou por ser dado como desaparecido. Música Música Obrigado.